Já cheguei aqui no camping que eu vou me hospedar aqui em Trindade, é o Camping Raiz Caissara. É a segunda vez que eu vou ficar nesse camping, a primeira vez que eu vim fui muito bem recebido, então eu fiz questão de voltar. Ele é um camping simples, porém tem tudo o que você precisa, energia elétrica, banheiros com água quente, tem a cozinha, então é muito bom e fica bem na frente aqui da praia de fora, daqui até ali dá, sei lá, 20 metros, então é bem bacana. Vou passar por aqui 3 dias e hoje como a previsão do tempo estava de chuva e o tempo está nublado assim, eu vou fazer a pedra que engole, depois vou dar um rolezinho ali pelo centro aqui de Trindade e amanhã e depois de amanhã já está a previsão de sol, então vai dar para mostrar para vocês as praias aqui como que é com o sol. Já guardei minhas coisas aqui, comi umas bolachinhas e agora vou ir lá para a pedra que engole. Daqui lá uma trilhazinha de mais ou menos uma meia hora mais ou menos, bora lá. Apesar de ser bem pequenininho, Trindade é bem movimentada, mas aqui é a rua principal aqui, é o centrinho de Trindade, tem diversas opções de restaurante, lojinhas para você comprar o souvenir, essas coisas e à noite também tem um barzinho ou outro que fica bem movimentado, então é bem gostoso e bem seguro por aqui. Aqui o início da trilha, da pedra que engole, vocês veem a rua principal ali de Trindade que eu mostrei para vocês até o final, vira direita, é a primeira entradinha à esquerda, bem fácil de achar, bora lá começar a trilha agora. Tchau. 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 A trilha aqui para a pedra que engole é uma trilha bem tranquila para quem já é acostumado a fazer trilhas, é uma subidinha mais ou menos íngreme e ela é toda fechada, poucas áreas assim reabertas, então você não pega muito sol e é bem gostosa de se fazer, agora quem não é acostumado pode ser que sofra um pouquinho, mas ela é curta então dá para fazer e é bem legal lá em cima, estou encontrando algumas pessoas pelo caminho e eu sou aquele tipo de trilheiro que é político, que vai dando bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, até para fazer amizade né, eu gosto daí, começa a conversar um pouquinho, divulga o canal e é bem legal, aí gostaria de saber de vocês, se vocês costumam fazer trilha, se vocês são assim de ficar cumprimentando a galera mesmo ou não. E assim, se você quiser, se você quiser. O que é que é que vocêになesse, a pessoa que você quer dizer de búsqueda, aqui seja lá pra vocês, se você quiser. E aí? E aí? E aí? O que é que você quer dizer que tá na pena? É aqui o ponto. A cachoeira está bem fraquinha, tem um nível de água para baixo, mas eu vou entrar aqui para vocês verem como que é. Vou entrar aqui e sair lá na frente. É rapidinho, por uns 10 segundinhos eu saio lá. Eu decidi voltar para o camping, vou comprar algumas coisas para fazer o almoço e deixar a minha barraca montada. Depois eu pego um danone e venho aqui aproveitar a praia de novo. Para quem quer mais opções do que fazer aqui, tem passeio de jipe que você pode fazer, tem as cachaçarias que você pode conhecer, tem mais cachoeiras que você pode ir, por exemplo a Cachoeira do Tobogã, que é uma que você desce escorregando assim, é bem bacana. Fica ali em Paraty, mas eu vou ficar por aqui mesmo e aproveitar os dois dias de sol que vai ser amanhã e depois de amanhã para mostrar para vocês um pouquinho mais das praias. Bora lá! Segundo dia aqui em Trindade, após apreciar esse lindo nascer do sol, vou tomar um café agora e fazer uma trilha muito incrível que tem para fazer aqui, que é a trilha da Cachoeira do Saco Bravo. São 12km de trilha e você passa por duas praias e no final tem a Cachoeira que deságua aqui frente para o mar. Bora lá, tomar um café e iniciar a trilha. E aí E aí E aí E aí E aí Chegamos aqui onde inicia a trilha, a gente guardou a moto ali, 20 reais por moto, deixou o cap lá também, falaram que é tranquilo, agora estamos começando aqui, a gente viu a plaquinha ali, está 12 km, agora não sei se é 12 ida, 12 voltas, a gente estava achando que era 6, mas eu acho que vai ser, bora lá? Vai ser 6, 12, vamos lá, o dia de hoje está toda hora, está um solzinho, mas não está aquele calorzão, vamos aproveitar esse dia aqui. Abastecendo a água aqui, seguimos, agora foi o que, meia hora de frio? Meia hora, bora lá. Segunda praia do percurso, praia dos antigos, até agora a gente rodou 6 km, metade do caminho. Passamos por um mirador ali em cima, que eu coloquei as imagens do Johnny agora, muito bonito, praia aqui também muito bonita, praticamente uma praia isolada, que a gente não tem, sei lá, 10 pessoas aqui só, então é uma vibe bem gostosa. A gente vai tentar chegar na Cachoeira lá, depois voltar aproveitando um pouquinho da praia. Agora 10h30 da manhã, a gente está um pouco atrasado, dá para ter saído um pouquinho mais cedo, mas vamos ver se dá tempo de chegar até a Cachoeira, bora lá. Chegamos aqui na última praia do circuito, praia de Ponta Negra, agora é 11h20, começamos a trilha 9h da manhã, então 2h20 até aqui. Deu 8,5 km, aqui é uma praia bem bonita e é a última praia desse circuito. Aí agora são 4km pra subir lá pra Cachoeira. Peguei uma gelada aqui, né, porque eu mereço, então aqui tem bastante, tem uma estrutura legal aqui, restaurante, uns lugarzinhos, passa até cartão aqui. E vou comer alguma coisa, tomar uma cervejinha e ver se a gente consegue subir lá pra Cachoeira. Saúde! É tenso, vamos lá! Aí, começando aqui, 6km agora, mas é uma partezinha puxada, bora lá. Ali embaixo tinha uma outra placa falando que o acesso era somente com guia, mas tá tranquilo, dá pra entrar de boa, ninguém falou nada. Vamos seguir lá. 20 minutos de subida, pô, batidão, véi, é inclinado pra caramba. Chegando na metade. Na metade, mais ou menos, depois começa a descida. Venham com o shorts preparado, que o meu já não aguentou não. Como é muito inclinado, tive que esticar muito a perna, o shorts já foi pro saco já. Mas tá bom, ventilação, né? Agora, bora continuar, vamos lá, se liga. Aí, depois de 14km, você se deparar com a Cachoeira, assim, desaguando de frente pro mar, meu, é muito foda, você toma um banho aqui de água gelada, seu corpo tudo cansado, meu, é renovador. Isso daqui faz muito bem pra gente. E ficar aqui sentado, vendo esse marzão aqui, cara, é demais. Aproveitamos bastante aqui, agora vamos retornar. A gente vai ali até Ponta Negra, e de Ponta Negra a gente vai pegar um barco pra ir pra Praia do Sono. A gente vai conseguir ganhar em uma hora e pouco, e essa hora, uma hora e pouco, a gente vai aproveitar as praias agora. Lugar incrível, muito bom. Quem tiver a oportunidade de vir, fazer, conhecer aqui, né, venha porque vale muito a pena. Bora lá, voltar agora. Aí, vai embora, embora de barquinho, né, agora já é 5 e pouco, já foi 20km, então não dá não. Pegamos aqui o barquinho, 60 contas cada um, vai levar lá até Vila Oratória, né. É. Aí, Vila Oratória é lá onde a gente deixou a moto, então, já era, só fazer a caminhada até pegar as motos e boa. Chegamos aqui, a nossa próxima condução já tá esperando ali a Branca. Olha, irmão, vou pegar lá. Aí, pegaram aí, levanta aí, assim, aqui. Agora a noite, a gente tá saindo dar um rolê aqui no centrinho de Trindade. Aí, o Nicolas com o Felipe tá lá no camping também. Aí, a gente saiu dar um rolê aqui, parece que tá tendo um luau ali na praia do rancho. A gente vai encostar lá agora, tomar um danonizinho e aproveitar um pouco da noite aqui de Trindade. Aqui é bem movimentado, tem bastante restaurantes, né, tem umas músicas ao vivo também nos restaurantes, então é bem bacana. Aqui é bem movimentado, né, tem uns restaurantes, né, tem uns restaurantes, né, tem uns restaurantes, né, tem uns restaurantes. Muito bom dia, mochileiras e mochileiros. Que privilégio acordar com o nascer do sol lindo desse. Esse daqui tá muito bonito. Decidi ficar mais um dia aqui em Paraty antes de continuar meu mochilão aqui pelo Rio de Janeiro, né. Eu vou fazer um mochilão aqui pelo Rio de Janeiro de 17 dias, passando pelas principais praias da costa aqui do Rio. Então eu decidi ficar mais um dia aqui porque tá com previsão do tempo de 32 graus. O sol, pelo jeito, vai torar hoje. Então eu vou ir lá pra Paraty, vou tentar fazer um rolê de barco por lá pra mostrar pra vocês uma das principais ilhas aqui, né, que é a Ilha do Coco. Que é muito bonita, já tive o privilégio de ir pra lá. Vou mais uma vez, se tudo der certo, pra mostrar pra vocês. Então, diazão começando. Vou no mercado comprar algumas coisas pra depois desmontar minha casinha ali e seguir viagem. Bora lá! Chegou nessas ruinhas aqui, é o sinal que chegou em Paraty. Aqui do meu lado esquerdo tá o centro histórico de Paraty. Tô indo ali até o cais. Ali já vou tentar deixar certo já o catamarã ou uma lancha, né. Vamos ver se eu consigo achar uma lancha. Aqui é a nossa primeira parada, a Parada Praia da Lula. Aqui é uma parada de cerca de 40 minutos. Então aqui tem um bote que leva a galera ali pra praia que não sabe nadar. E quem sabe nadar e quiser, pode mergulhar daqui. E daí depois tem uns macarrão, você pode ficar tranquilo aqui na água. E é uma praia bem bonita pra subir o drone pra vocês verem agora a coloração dessa água aqui. Chegamos aqui agora na segunda parada do passeio, que é a Ilha dos Cocos. Isso aqui é conhecida como aquário natural, porque aqui tem diversos peixinhos. Uma água coloração muito bonita, vou mostrar pra vocês aí. Infelizmente não vou subir o drone porque tá ventando muito. E eu já quase perdi ele na Praia da Lula ali. Então eu não vou arriscar aqui. Mas eu vou entrar com a GoFro lá pra vocês verem debaixo da água a coloração dessa água aqui. Tá incrível. A quarta e última parada do passeio é a Praia da Conceição. Aqui também é uma parada de cerca de 40 minutos. Praia aqui bem pequenininha. Então tem uma área aqui que é delimitada, onde os barcos não podem ir, que é pro pessoal se banhar. E aqui também, né, se você quiser vir de bote, você vem de bote, não precisa pular na água. Aí após tomar a ducha lá no estacionamento, eu vou dar um rolêzinho aqui no Centro Histórico de Paraty. E depois daqui eu vou ir acampar num lugar bem legal. Mas depois eu mostro pra vocês qual que é. Então vamos dar uma voltinha aqui pelo Centro Histórico. É, o Centro Histórico aqui de Paraty é muito bonito. Tem uma vida noturna aqui bem agitada. Tem vários barzinhos, as lojinhas aqui são uma graça. Sem contar da parte histórica, né, é claro. Aqui daria pra fazer um vídeo inteiro falando só da parte histórica aqui. O porquê de cada geometria, o porquê dessas cores, tudo. Então fica num próximo vídeo talvez eu fazer um vídeo sobre a parte histórica daqui. Mas quando vocês vierem, recomendo vocês fazerem um passeio aqui com guia. Eles explicam certinho cada coisa. Então é bem enriquecedor e bem legal. Faz parte da história da gente, né, parte da história do Brasil. Agora eu vou seguir lá pro camping e daqui lá vai dar cerca de 40 minutinhos. Esse pico aqui é a Pedra da Marcela. O nome é esse mesmo, é Marcela, sem o R. Aqui fica na divisa entre Cunha e Paraty. É um acesso teoricamente fácil. Você chega com o carro até o início do parque aqui do Serro da Bocaina. Depois tem que subir 2 quilômetros e 400 de a pé. É uma subida puxada. Porém é estrada, então o pavimento é bom. Quem tiver com idoso ou com gestante pode subir com o carro até aqui em cima. Aqui não se paga nada pra acampar. Durante os finais de semana tem as áreas de camping que você pode acampar aqui em cima. E durante a semana você tem que acampar lá embaixo, perto da guarita. Lugar realmente incrível. Lindo demais. Nascer do sol aqui, ó. Hoje com neblina e ainda tá muito bonito assim. Tem aqui o tapetão de nuvens. Tá incrível. E com esse visual aqui eu vou encerrar o vídeo sobre Paraty e Trindade. Espero que tenham gostado. Foi muito legal conhecer aqui. Agora eu vou seguir meu mochilão pelo Rio de Janeiro, né? Vou fazer toda a costa do Rio de Janeiro. Daqui eu vou pra Angra dos Reis. Então, obrigado por ter assistido. Espero vê-los no próximo vídeo. Valeu! Tchau!